Proibidão também, né? É uma casa de praia, a galera foi pra passar, assim, é aquela coisa, né? Continua com... Tá, quando o santo é demais... Não, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, eles estavam precisando de uma... Iam passar o final de semana lá, uma galera, acho que eram seis pessoas, se não me engano. E ó a galera que tá assistindo aí, spoiler de proibidão. Então, eles alugaram essa casa e tava num preço muito bom, era uma casa grande, tinha piscina. Tô falando, cara, muito boa essa casa aqui por um valor que ficou super ok. Tipo, a gente ia ficar cinco dias, podemos ficar dez dias? O cara falou, ok, pode ficar, o preço tava ótimo, né? E aí, só que começou, a moça, por exemplo, ela começou, vamos dizer assim, a sentir um fogo muito grande. De... A vontade de... Vontade de... E ela começou a identificar que aquilo não tava normal. Cara, ela não conseguia se concentrar em mais nada, ela falava que ela ia pra praia, não via a hora de voltar em casa e puxava o namorado dela. E ela falou, o estranho é que o meu namorado nem desconfiava que isso não é normal. E ele não falava nada, nada. Ele era alheio a tudo isso, ela chegou a perceber que num certo momento tava até desconfortável. Ela falou, eu, 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 ao mesmo tempo eu meio que sentia um nojo de mim e já tava machucada. E queria mais. E queria mais. Mas... E o outro casal também aconteceu... Ah, tinha um quarto que não podia entrar, que o dono da casa falou, aquele quarto não. Fechado. Fechado. E a galera passava na rua, olhava pra eles assim, lá na garagem, sei lá, conversando no quintal. Olhava meio torto pra eles. Ela falou, uns caras passavam olhando maliciosamente pra gente. Ela não entendia. Ela falou, sei que porque eu tô de biquíni, mas a gente tá na praia. Você tá de praia, né? E aí, sei que foi uma experiência bem ruim. Um casal foi embora, ela escutou uns gritos da moça que eles precisaram dormir naquele quarto que tava fechado. Aí o casal levantou, foi embora. E aconteceu lá, ela também acabou indo pra esse quarto. O namorado dela foi violento com ela naquele quarto. Sei lá. Aí foram embora tudo, passou o tempo. Eles, ah, vamos esquecer. E um tempo depois, conversando com dois colegas dela, falando que foram pra essa praia, ficaram nessa casa. Ele falou, cara, vocês ficaram na casa do, tipo, na casa da suruba. Uma coisa assim, né? Essa casa é famosa lá. Era uma casa de suínio, essas coisas assim? Essa casa foi... O local, na década de 70, se não me engano, foi um puteiro, sei lá, das quantas, que rolava de tudo. Droga, tudo. Inclusive, tinha criança por lá. Então, deve ter rolado pedofilia. É, essas coisas. E os vizinhos viviam reclamando dessa movimentação nessa casa. Até que eles, os vizinhos não aguentando mais isso, botaram fogo, se não me engano, no lugar. E aí veio abaixo, acabou. Morreu gente lá. Eu acho que não chegou a morrer. Eles botaram fogo pra acabar, pra, tipo, encerrar aquilo nessa... E aí acabou que outra pessoa comprou e construiu essa casa nesse local pra alugar. Só que isso era recorrente. As pessoas que iam lá tinham essa energia. Eles também viram um homem pela casa, viram uma criança no quarto. Então, acontecia violência, as moças sofriam ali, sabe? E aí ele contou essa história. Então, a casa ficou com toda essa energia e vai saber com os fantasmas. Nem a mesma casa. É o terreno... É a energia do local. Do local. E aí a galera já começou a zoar. Não, me passa o endereço nessa casa. Minha namorada não quer trocar faz tempo. E o namorado tá bruxando, eu vou levar lá. Ah, e aí que eu falo, a gente tá dando risada com a desgraça. E aí